Olá! Nesse vídeo, daremos continuidade com as regras do plugin Level Up de Gamificação no Mundo. Então, já fizemos uma configuração inicial, agora precisamos incluir algumas regras, que são a forma com que os seus alunos vão ganhar pontos para ganhar experiências e subir de nível. Então, algumas regras já vêm criadas, pré-criadas pelo próprio plugin, vou falar dessas aqui de baixo primeiro. São regras de criação, leitura, atualização e apagar um determinado conteúdo. Então, quando ele fala assim, crude do evento e simboliza com C, significa que qualquer criação de evento, qualquer evento criado pelo aluno, ele ganhará 45 pontos. Então, que tipo de evento, que tipo de criação de evento são esses? Veremos aqui, o evento é, então nós temos o evento de visualização, envio, submissão, criação, envio, exclusão de resposta, adição de alguma coisa, comentário criado. Então, eu tenho uma criação de um comentário na atividade base de dados. Então, essa é uma atividade de criação de comentário, ele ganharia, então, 45 pontos. E isso vale para os outros tipos de, para essas outras regras, né? Quando ele lê alguma coisa, aqui, quando ele atualiza e 0 pontos se ele apagar algum conteúdo de algum, em algum dos, das atividades ou recursos que você tem, certo? Você poderia modificar ou apagar essas regras aqui. Nada diz que você precisa mantê-las, tá? Bom, vejamos aqui em cima as regras legais. Então, vamos colocar aqui que ele vai ganhar 10 pontos para qualquer das condições abaixo. Então, qualquer condição que você queira que ele ganhe 10 pontos, você inclui aqui. Então, isso aqui é qualquer uma delas, tá? Então, por exemplo, o que veio aqui para mim é o evento é. Então, livro, eu tenho um evento, eu tenho uma atividade livro. E essa atividade livro, ele vai ganhar 10 pontos se ele visualizar uma das atividades livro que eu tenho no meu curso. Tudo bem. Aqui, nesse curso de Moodle, a atividade livro, ela é, são as videoaulas e as aulas em texto. E outro evento é a assinatura do fórum de discussão, né? A criação de uma assinatura, ele forçou lá a assinatura no fórum de discussão. Esse outro aqui é um pouco mais estranho, né? Porque veio um nome aqui em inglês. Mas o que significa? Significa que o nome do evento, então, esse nome aqui, ó, que vocês estão vendo, é o nome do evento. Então, o que ele está dizendo é que se esse nome do evento conter essa palavra aqui, ele ganha 10 pontos. Estamos em português, então, por exemplo, nós poderíamos colocar a palavra visualizado. Então, se ele acessar qualquer evento, visualizar qualquer evento, qualquer livro, ou qualquer tarefa, ou livro já foi, ou um chat, ele ganharia 10 pontos. Ou então, deixa eu ver aqui outro evento. O evento enviada. Então, a gente poderia ter aqui, ó, enviado. Então, qualquer evento que aparecer enviado, ele vai ganhar 10 pontos. Você pode criar outras condições para ele ganhar 10 pontos. Escolhendo um evento específico, que é exatamente esse aqui de cima, né? Que a gente já viu. Você pode escolher uma atividade ou recurso, que é exatamente as atividades e recursos que nós temos dentro do curso. Então, por exemplo, atividade ou recurso é... Então, se ele acessar uma atividade ou recurso, por exemplo, atividade quiz aritmético. Então, ele ganha 10 pontos. Você pode ter propriedade do evento, que é esse aqui que a gente viu. Ou você pode também adicionar um conjunto de condições. Por exemplo, se ele acessou, visualizou um evento, o livro, texto, e o livro, vídeo aulas que nós temos, por exemplo. Aí ele ganharia 2 pontos. Então, é um conjunto de condições. E você pode criar novas regras. Então, agora vamos criar uma regra que vale 50 pontos, em que ele precisa de todas as condições. O que são todas as condições? Ele vai ter que... Opa! Ele terá que visualizar um capítulo do livro. E ele vai ter que terminar uma atividade específica. A atividade específica é a primeira tarefa. Certo? Poderíamos criar mais uma regra para 50 pontos, em que todas as condições são verdadeiras. Em que ele vai ter que, de novo, fazer, elaborar a segunda tarefa e também, atividade ou recurso, a base de dados. Certo? E um evento específico, que é o evento de... Cadê ela aqui? De inserir um comentário na base de dados. Não só registrar. Ele vai ter que criar um comentário na base de dados. Aí ele ganha 50 pontos. E assim vai. Você vai criando essas regras para ele ganhar pontos. E à medida que ele vai ganhando pontos, ele vai recebendo esse feedback do próprio Moodle. Certo? Bom, depois de criar todas as suas regras, você poderá visualizar o ranking, o ranqueamento dos alunos, aqui nessa aba ranqueamento. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o recurso Level Up do Moodle. Tchau. 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 Tchau.